Ainda bem Quando a luta quis fazer você parar Ainda bem que você não deixou de adorar Ainda bem Em meio ao vento você pôs seus joelhos no chão Pois o teu Deus do céu ouviu sua oração Ainda bem Que você será um Deus de Abraão Ainda bem Que a sua fé Está firmada sobre a rocha E a sua vida é de Deus e ninguém toca E o Senhor te esconde na palma das suas mãos Ainda bem Que hoje é o dia da vitória Hoje Deus muda a história Acabou a provação Ainda bem Que o inimigo já caiu Está vencido Deus já estendeu a mão Ainda bem Hoje começa uma nova trajetória em sua vida Veja agora pela fé O céu se abrindo Ela entrega O milagre em suas mãos Ainda bem Que todos que te humilharam Estão vivos para ver Deus agenda em seu favor Ainda bem Ainda bem que você perdoou A quem te fez o mal E o seu Deus se agradou Ainda bem que esse vento já está se acalmando E o seu tempo de cantar chegou Ainda bem que a sua fé Está firmada sobre a rocha E a sua vida É de Deus E ninguém toca E o Senhor Te esconde na palma das suas mãos Ainda bem Que hoje é o dia da vitória Hoje Deus muda a história Acabou a provação Ainda bem Ainda bem que o inimigo já caiu Está vencido Deus já estendeu a mão Ainda bem Hoje começa uma nova trajetória em sua vida Veja agora pela fé O céu se abrindo Ela entrega O milagre em suas mãos Ainda bem Que todos que te humilharam Estão vivos para ver Deus agenda em seu favor Ainda bem Ainda bem que você perdoou A quem te fez o mal E o seu Deus se agradou Ainda bem que esse vento já está se acalmando E o seu tempo de cantar chegou Ainda bem que você adorou Ainda bem que você não murmurou Ainda bem que você não murmurou Ainda bem que o teu clamor Deus ouviu Ainda bem que você não desistiu Não desistiu Ainda bem Amém